... os expositores, os que tivemos aqui um painel interessante sobre as diferentes visões. E já que o meu amigo Paulo Rocha fez essa pequena provocação, eu diria a ele o seguinte, o Paulo quer fazer uma discussão sobre o capitalismo internacional, sobre o processo de financeirização. Em suma, Paulo quer discutir questões planetárias que desafiam hoje a ordem econômica internacional e o meu foco é bem mais concentrâneo com a razão dessa reunião. Nós estamos aqui para discutir as instituições do mundo do trabalho. Como tudo, todas as instituições são plasmadas em função da dinâmica do próprio processo social e socioeconômico. Não há nada no mundo que se cristalize inteiramente, porque o mundo vai mudando e vai mudando aceleradamente. Vejam, por exemplo, o impacto no mundo do trabalho que nós temos tido em decorrência do impacto de novas tecnologias, senador Caiado. Quantas e quantas profissões desaparecem e aparecem e se transformam? Como os modos de contratação, remuneração se modificam ao longo do tempo? Há atividades que são exercidas de maneira convencional e que estão muito associadas a essa relação emprego e salário fixo. Outras requerem trabalhos por objeto, por projeto ou remuneração atrelada à produção. Há contratos de emprego por prazo indeterminado, em que os profissionais trabalham em várias empresas. Em suma, o mundo mudou e a fonte do direito do trabalho tem se deslocado crescentemente. Essa é uma tendência universal. Da lei que não acompanha a dinâmica do processo social, para o contrato, evidentemente que o contrato adquirindo força de lei. Porque o contrato nada mais é do que um instrumento de autocomposição. É o reconhecimento de que há atores legítimos que podem, no seu próprio interesse, pactuar. O Brasil ainda é herdeiro de uma tradição paternalista, em que se coloca no plano das relações do trabalho, a ideia de que a justiça do trabalho tem que tutelar eternamente as relações, e que, portanto, esses atores não se emancipam em nenhum momento. O poder normativo da justiça do trabalho, que é algo absolutamente anacrônico, e temos feito no Brasil um debate enviesado. Enquiesado, quem quer discutir a atualização das instituições do mundo do trabalho é rotulado frequentemente como alguém que quer precarizar as relações, como alguém que é contra o trabalhador. E aí, alguém já disse com muita propriedade que é mais fácil desintegrar o átomo do que quebrar um preconceito. Essa ideia de que a relação entre capital e trabalho é uma relação adversarial, antagônica, Paulo chegou a dizer que não está propondo acabar com o capital. Paulo, se alguém conseguisse acabar com o capital, Paulo, se fosse possível, eu acho que essa visão que opõe, é falsa, que opõe o capital ao trabalho, nós somos partes de uma mesma equação. Não é possível ter emprego sem empresa. Não é possível gerar emprego sem dinamismo no ambiente econômico. E aí, cumpre sim olhar a experiência internacional. Por que não? O Brasil não pode ser uma sociedade autárquica. Vamos olhar o que está acontecendo no mundo, e aí vamos desideologizar a discussão. Por exemplo, quando verificamos, há 17 anos atrás, 20 anos atrás, a renda média do alemão era equivalente à do francês. Eram rendas absolutamente equivalentes. Um governante de filiação social-democrata e de esquerda entendeu que a Alemanha deveria promover mudanças e reformas no seu ambiente. O ex-primeiro-ministro Schroeder. A França, então presidida por Jacques Chirac, que era o homem conservador, não quis enfrentar essa agenda, a agenda das reformas. Como resultado de tudo isso, senadora Marta, 17 anos depois, o alemão tem uma renda 20% superior à do francês. A taxa de desemprego na Alemanha é metade da taxa de desemprego da França. Então, eu pergunto, vamos olhar a experiência, eu não estou falando de países de cultura anglo-saxônica, eu não estou querendo trazer o modelo inglês, o modelo americano. Países que não são de cultura anglo-saxônica estão mudando crescentemente as suas instituições. Isso é algo que está posto. Então, por que é que no Brasil não se pode discutir de forma equilibrada, amadurecida, nesse espaço que é o Congresso Nacional, que é o espaço legítimo, como é que vamos poder produzir uma modernização dessas relações? Até porque, convenhamos, nós não temos hoje no Brasil um bom ambiente, senador Moka. Às vezes falam na manutenção do status quo a qualquer preço, parece uma posição quase reacionária, e aí eu me pergunto, a realidade do mercado de trabalho do Brasil é algo edificante? Imaginar um país em que tem um contingente imenso de trabalhadores na informalidade, num modelo em que se tributa fortemente o emprego formal? Então, nós não temos um ambiente perfeito e, portanto, temos que estar abertos à discussão da atualização, da modernização dessas instituições. Eu quero louvar a iniciativa do governo. Governo que não nasceu por meu voto. Eu fui ministro do governo anterior e sou testemunha de que no governo anterior havia, em muitos setores, uma preocupação de enfrentar essa questão também. Portanto, essa não é uma agenda que surge de um governo que tenha a preocupação de ferir direitos ou que é contra o trabalhador. Não vamos fazer uma discussão enviesada e reducionista. Não há governo que tenha verdadeiramente esse propósito, embora possa estar equivocado nas suas iniciativas. Agora, o que não podemos é bancar o avestruz e nos furtarmos de fazer uma discussão equilibrada sobre essa questão, sem admitir em nenhum momento que se possa precarizar. Mas moldar instituições que ajudem o Brasil a ter uma economia dinâmica, que gere empregos, que o Brasil possa se transformar num país que está na armadilha da renda média, para um país que possa alçar uma condição de maior desenvolvimento e de maior prosperidade. Portanto, sem querer endereçar perguntas específicas, eu queria dizer que nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de discutir um marco novo, um marco adequado que possa consagrar a ideia de que precisamos de mais negociação, mais negociação que adquira o caráter, a força de lei para termos segurança jurídica, que hoje o Brasil reclama. Segurança jurídica. Muito obrigado. Obrigada.